Meditações Diárias E para isso, como Jesus fez, precisamos colocá-las no meio de nós, para reaprender com elas o que esquecemos. Uma das palavras previstas para hoje se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1 e diz Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo recebemos tudo, sem qualquer merecimento da nossa parte. Nele temos paz com Deus, ou seja, como o apóstolo Paulo diz mais adiante, nós éramos inimigos e fomos transformados em amigos. Não éramos seu povo e agora somos, não éramos da sua família, mas Deus nos acolheu em casa. Tudo isso por causa do grande amor que Ele tem por nós. Amor sem limites e sem nenhuma condição. Vamos lembrar das crianças, das recém-nascidas, até alguns bons meses. O que nós fazemos para merecer amor quando nascemos? Olha que não temos muito a oferecer em nosso favor. Quando nascemos, causamos dor à nossa mãe e bagunçamos com a rotina da casa, da família. Ninguém dorme direito e não fazemos nada sozinhos e sozinhas. Tudo precisa ser feito por nós, desde a alimentação à limpeza. Criança depende do cuidado e do amor de alguém. Isso é essencial para a sua vida. Uma criança amada não tem preocupações quanto ao que vai comer, se haverá o que vestir na próxima semana. Ela descansa sob um amor que está cuidando de tudo o que ela necessita. Assim, precisamos entender a paz com Deus, da qual o apóstolo escreve. Podemos nos livrar da ilusão de que precisamos fazer algo para merecer o amor de Deus? Não fizemos, nem podemos fazer nada para isso. Somos como os bebês, que vivem e se nutrem a partir do amor. Como nos diz Jesus, sem mim vocês não podem fazer nada. Ao entender o amor de Deus para conosco, que possamos fazer como as crianças quando recebem um lindo presente. Colocar um sorriso no rosto e com os olhos brilhando, agradecer. Adélia Prado escreve num poema uma oração instigante. Diz assim, Meu Deus, me dá cinco anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Diante do imenso amor que Deus tem por nós, revelado em Jesus, eu só posso pedir. Meu Deus, me dá cinco anos para entender novamente que dependo em tudo de Ti e do Teu amor. Me cura de ser grande e achar que eu preciso ou posso fazer muitas coisas para ser justificada e amada por Ti. Me dá a Tua mão, ó Deus, e conduz toda a minha vida. Amém. Meditações diárias, todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.